É só garopa pra gastar Pega as novinha, parte o guarujá A Jack Daniel pra gente tomar Opa! Segurei nosso saldo e também nossa canha Quem vai se esquece, só lembra que apanha Mas nunca deixa a tristeza pegar Puta, moço, filme forte na artilharia Não tô espontâneo na alegoria Passa uma montada pra guerrilharia Vamos que vá, um dia chego lá É só tomar cuidado pra não entrar na louca brisa Brilhão louco de verdade, nunca erra na baliza Nós é o top da nave, deixa com longeira Torrando o mundo bom, escutando bezerra Torrando o mundo bom, escutando bezerra É só garopa pra gastar Garopa pra gastar É só garopa pra gastar A raias novinha, vou batucar A raias novinha, vou batucar Só garopa pra gastar A raias novinha, vou batucar Cadê o meu dinheiro? Eu não sei Cadê o meu dinheiro? Eu não sei, onde tá? Levanta! 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 Se come! É só garopa pra gastar Pega as novinha, partiu Guarujá A Jack Daniel pra gente tomar Opa! Segurei nosso áudio e também nossa canha Quem vai se esquece, só lembra que apanha Mas nunca deixa a tristeza pegar Não me mata! Não me mata! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! É o top da nave Deixa com bronzeira Torrando o mundo bom Escutando bezerra Torrando o mundo bom Escutando bezerra É só garopa pra gastar Garopa pra gastar É só garopa pra gastar A raias novinha, vou batucar Novinha, vou batucar Só garopa pra gastar Minha mansão é em frente ao mar Só garopa pra gastar A raias novinha, vou batucar Batucar novinha Lou, eu te mato! Lou, eu te mato! Lou, eu te mato!